E aí pessoal, beleza? O barulho do compressor, eu acho que dá pra falar. Eu sempre falo da pintura epóxi, é outro acabamento. Olha isso. A gente vai pôr os suportes agora nos seis cilindros, né? Que tá pronto pra poder pôr no coxinho. Pra pôr ali, né? Pra funcionar ele, pra fazer o break-in. Fica bem legal o contraste que dá, né? As tampinhas, ó, epóxi. Como diz o cara lá, é outra vida, né? Tem algumas de doge que vieram. E eu deixei umas do Maverick que esquentava lá pra fazer também. Esse é o tal do preto semibrilho. E da tampa de válvula aqui, ó, é o corrugado. Chama preto corrugado. Tampa de válvulas e o cárter. No final vai ficar bem legal. Valeu, galera.